Gente, estamos aqui com o vocalista do Green Day. Maravilhoso. Speak Portuguese. Eu sou alebrito, sou estilista. Ai, meu Deus! É ele, meu marido, andando no centro! De que planeta que é isso? Eu te conheço já. Da onde? Da vida. Da vida noturna, da vida diurna. Dark room. Eu gostei da roupa, jaqueta e tal. Mas faltou o rasgado que tá na moda. Rasgadinho. Rasgado tá aqui, ó. Como a senhora é baixa? Com essa camisola. Onde estamos, polaiá? Em frente ao Teatro Municipal de São Paulo. Para um desfile de moda, né? De quem? Reinaldo Lourenço. Que é maravilhoso. Ele disse que vai ter pessoas colunáveis hoje. Será? Blogueiras, atrizes. Eu não viria no centro de manhã. Vamos pra essa matéria de moda maravilhosa com Paula Ayala e Christian Pio. Vamos entrar, né? Que a gente tem direito. Partiu. 99. Rapaz, primeiramente eu vou dar uma brincada e gastar com umas p**** um bocado, aí depois... E o bofe de onde te pagou, meu bem? Pagou. Divina Augusta, tá? É então, mas ele pagou, mas me deu uma facada aqui, ó. Foi ruim? Foi ótimo. Vamos pegar aquela mulher de couro branco lá. Olha que linda a blogueira. Blogueira da onde? Ela é das irmãs gêmeas do Nado Escolonizado. Como é que é? Ô, moça do Nado! Aí, eu falei... Olha lá, que linda. Ih, ela tá fumando, usando droga. Tóxico. Vamos lá. Blogueira. Modelo de fotográfica. Não. Atriz. Esconde o celular que você tá no centro, amor. Pelo amor de Deus. Isso aqui vale uma televisão na favela. É, eu sei. Esconde isso. Se tu quiser eu escondo dentro de mim e nunca mais te devolvo. Você não tem medo de ser assaltada assim no centro da cidade uma hora dessas? Tenho, porque eu decido o carro com meu motorista bem na frente. O meu motorista! Parece a Mariana Rios, versão bonita. Você não tem medo de encarte no centro da cidade? Não, dá pra sujar, né? Que eu tô cuidando. Sou uma porca. Ia ficar tudo sujo. Você rola na bosta antes de gravar? Como você não faz? De onde é essa roupa? Pode falar, pode falar. De onde é? Feige em fade out. Meu vestido! Ai, meu vestido! Moça! E aí, como é que tá se sentindo com esse vestido igualzinho o meu? Compramos na promoção, né? Sim. Sabe o que eu gostei de você? É o mesmo peito dos 15 anos de idade. Dois filhos, hein? Amamentou. Dois filhos? E o marido se amamenta até hoje? Sabe o que eu acho legal? Se fosse paniquete, ia estar inchado o macacão. Como ela é moça de família, fica retinho. É, periquita de 15 anos. Que é uma mulher que, né, teve só 3 namoradas e casou com o terceiro, não é isso? Eu pareço paniquete também, olha aqui. Fica só um voluminho aqui, ó. Olha o gogó dele, coisa linda. O gogó é do tamanho do... É! Jesus, menino, o que é isso? Tá sem cueca? Deus! Jeová! Oxalazambi, pelo amor de Deus, arruma um desse pra mim. Eu já pedi pra Deus. Daí vai vir um desse, ó. Ai, meu ex-namorado tá ali, ó. Rafa é um grande amigo meu dos anos 90. Ai, peitinho, tem os cabelinhos brancos já. Aqui o mamilão. Ele era da revista Cool. E agora eu também, do meu c***. Ele sabe que ele... Você é modelo. Eu sou blogueira. De mods? De mods. Como é que você se sente blogueira acabando com as revistas de moda? Ela quer que se f***, né? Aquela famosa, aquela moça ali, ó. Famosona. Se chegar alguém mais famoso, eles me ignoram. Ô, famosona, fala que ajeite um pouquinho. Olha o sapato azul, ó. É tudo permuta. O povo atrasadíssimo pro desfile. Obrigado. Você obrigou o marido a vir no desfile, né? Eu briguei. Olha a cara deles, quem queria tá em casa. Você tá fazendo desfile de moda? Você tem cara de dono de lotérica. Eu vim com ela, ó. Amiga minha. É sua mãe que você vai comprar roupa pra ela. Exatamente. Gente, o rosa tá na moda. A cara dele tá na moda. Puta pita, camisa rosa, coisa de viado. Que você compraria da coleção? Não fala português. Você fala inglês? Sim. Oh, não. Patrícia, rapidinho, fala com a gente. Patrícia, Pathy, fala. Pathy beijo, Pathy beijo. Lembra da Pathy beijo? Lembra. Era uma apresentadora péssima. Infelizmente, chegou o final do programa. E eu gostaria que amanhã você também ficasse aqui, grudadinha aqui na Rede Manchete. Mas infelizmente, chegou o final. E eu só posso mandar pra você um Pathy beijo. Você está atrasada por quê? Você veio de ônibus? Não, muito trânsito em São Paulo. Por que esse vermelho flamejante? Você está menstruada? É por isso que você colocou vermelho? Vai ficar tudo no tom sobre o tom. Qual é seu nome? Laura com Bruce Lee. Dança Maurício Kubrusli. Dança, 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 dança... Ou estáparente daquele repórter . Dança, dança, Maurício com o Brusli! Dança, Dança com o Brusli! Dança, dança, Maurício com o Brusli! Quanto custa um cacheteu, assim? 40 pau por mês que ela ganha, não é? Não vamos falar de valores, né? Eu ganha 40 pau por dia! Desce, Maurício com o Brusli! Sobe, Maurício com o Brusli! Vai, com o Brusli! Dança, 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 Maurício com o Brusli! É aí! Maurício, 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 Maurício... Chato, né? Essa música, não é? Da Sabe, lá! Da Sabe! A minha casa abriu, conheço! A mineira safada que veio pra São Paulo. Ela casou só com quem? Marta Niang, que faz joias hoje! Ela respira joias, café da manhã chá com joias! Fala mais alto que a galera que vai esperar ela na saída! Ela é muito rica! Volta a desfilar. Não tem desfile de terceira idade, mentira! Arruma o cabelo, tá todo marrotado atrás! Toda cagada! Baianinha! Quem? O que você tá fazendo da vida? Blogueira, de saúde? Então, agora eu tô... Desempregada. Estudando, né, amiga, pra ser alguma coisa. E se nada der certo na vida, ó, eu posso virar uma bailarina? Toninha! Galinha! Galinha! Você tá com quantos anos? Mais de 8 mil! Você veio como convidada ou jornalista? Com os dois. Gente, meu carro chegou! Você vai na frente se ele é bonito? Ai, eu não sei. Você já pegou o... Eu pego o... sempre, por que não? Galinha! Quem nunca, né, gente? Eu peguei uns três por dia. Safadona é ela. Mulher. Tá maquiada pra noite. No desfile, ela vai pro almoço. Pro almoço, ela vai pro evento de caridade. O evento de caridade, ela vê o amante. Do amante, ela vai no jantar com amigas. E a noite, ela volta com o marido cínica, como nunca. É isso? Não. Vou pra Rede Brasil, entrar ao vivo às 17. Sabe quem é ela? Uma apresentadora da Rede Brasil. Fala o seu nome pra ele. Nani Venâncio. Querida, é Nani People graças a Nani Venâncio. É, minha filhada. Ai! Que susto! Brunata! Diretora da Vogue Brasil. Dona da f*** toda. Dona da f*** toda sou eu. Dona só de... Aqui do meu lado, uma grande empresária chamada... Shirley Terezinha. Amiga sabe de quem? Irineu. Betinho Pacheco. Betinho Pacheco. Betinho Pacheco. Amiga de Bruna Mora. Vai ganhar roupa, vem pro cachê. Não, não. Eu amo o Reinaldo. Janqueline. Será que a gente vai se ver? Hoje. Não, mas no nosso churras. Eu levo a linguiça. Ah, a Constança, ela é mais... Const... Constança Pascolato. Fala com a gente, elegância. Tudo bom? Eu tenho uma pergunta séria pra você. Cruella, cruel. Cruella, cruel. Você que é uma mulher vintage. O que você acha da Fashima Bernardes namorando um rapaz de 25 anos mais novo? Tem fogo pra isso? Céu. Constança é fogosa. Ela não tem gato em casa. Ela não tem um pelo. Não tem nada aqui no blazer. Ela passa aquele papabolinha, né? Posso falar? Você não pode vir no centro da cidade com essa roupa. Você pode ser assaltada. Só isso aqui já é um aluguel de uma pessoa na periferia. E eu tenho o título pro seu próximo livro. Comigo não tem fricote. Homem à base de chicote. Você vai falar suas experiências no qual você dominou os homens de sua vida. e colocou eles no lugar certo. Isso mesmo. Do meu lado. Ai, que fofa. Olha só como é que é meu nome. É Glorinha Caiu. Aham. O que você acha do namoro de Fátima Bernardes com o homem 25 mais novo? Eu acho que eu não tenho nada com isso. Nem nenhum. Isso é educado. Pegaria o homem mais novo igual a Fátima Bernardes? Já peguei, né? Pior. Você nunca pegou o homem mais novo? Nunca. Já pegou o homem mais novo? Lógico. É melhor? Não. Tudo igual. Eu acho que a idade não... Você não pode ter ejaculação precoce. Você é tão triste. Não, isso não dá. Você acha que ela tá certa? Ela galbone lá que até quebrou o pé e agora com um homem bravo que nem gosta da Globo? Se a perereca é dela, ela que deu pra todo mundo. Ai, tá tudo certo. Você não sabe se é só a perereca que ela tá dando? Ah, é verdade. Ela pode... Eu vi que no último programa ela tava assim. Pegaria aquele bof? Nossa, se eu tivesse solteira, Fátima. Até porque o Jonas não dá, né? Pra recusar. Não dá. O que o nordestino tem que prender as pessoas? Vai lá, bom desfile, arrasa, viu? Você é modelo? Não, eu sou sobrinha do Reinaldo. Por que tu faz a vida? Eu estudo, faço medicina. Eu tô com um problema aqui na vagina. Ela tá meio inchada. Porque ontem eu transei com ela. Eu sou médica ainda. Ah tá, tá estudando. Você é o que do Reinaldo? É com seu irmão. Você jogava futebol quando era moleque? Jogava. E Reinaldo jogava também? Não. Eu sei. Era vôlei ou queimada, não era? Desde pequeno ele sempre gostou. Mas como que ia ter um filho tão assim talentoso? Ele nasceu pra isso. E se aqueles que fazem assim? Ah, eu vou fazer uma viagem pro Egito para imaginar a nova coleção. Mais ou menos... Só referências. Eu já fui pra Estocolmo, já fui pra tanto lugar fazer coleção pra Portugal. Eu fui pra Iraguari, já fui pra... Quase se bateram as duas. Parece antigo de Can Can. Não, e ela se confundiu com a cortina. Isso é pra ir pro parque apanhado, os skatistas, essa Roma. That's so crazy right now. Olha esse amarelo hepatite B. Pra ir ali comprar uma orquídea no aroste. Imagina, maravilhosa. Vai ali na padaria, compra um pão, volta pra casa. Ai, eu adoro o brilho, viado. Adoro a árvore de natal, adoro o semáforo, adoro o teste oleosa. Olha... Desejo a todas as inimigas de ficar longa. Olha a bicha lá atrás aparecendo, não tá profissional. Mas é muita filha da p*** botar elas a subir, descer esse cara. Será que já acabou? Acabou. Gente, é dez minutos pra nada. Não, não entrou outro. Olha que linda essa roupa. Olha o Reinaldo! Olha assim, parecendo um garçom. Não, parece um toureiro. Nossa, ele pega e entra no meio do desfile. O desfile é dele mesmo, né? É isso? O Reinaldo, porque a gente tá aqui na primeira fila. Sabe o que eu aprendi? Que ficar na porta, as vezes a gente pode ver o desfile. Tem que dar uma limpadinha aqui nesse negócio do gesto municipal, né? Tá empoeirado? Tá. Olha que minha mão ficou... Beijo, Christian Piore, Cláudio Ayala. Vamos lá! Beijo!